Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos, como tantos casais. Quero que você seja feliz, e de ser feliz também. E depois, de marar madrugada, esperando por nada, de arrastar-me no chão. Ei, vã, tu virás de minhas costas, não me deu as respostas, que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor, e de ser melhor também. Nós dois, já tivemos momentos, mas passou nosso tempo, não podemos negar. Foi bom, nós fizemos história, pra ficar na memória, e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim, eu vou conseguir também. Depois, de aceitarmos os fatos, vou trocar seus recratos, pelos de outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade, para amar à vontade, sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz, e de ser feliz também, depois. Valeu.